Bom dia meu amigo, o sol já se acordou, a alma se renova, o novo dia despertou Amanheceu um lindo dia, da mais pura alegria, na árvore os pássaros cantam, no céu as nuvens dançam O lindo azul do céu, agora já se pode ver, no perfeito sincronismo, a lua vai se esconder O lindo azul do céu, agora já se pode ver, no perfeito sincronismo, a lua vai se esconder Alguns são privilegiados, e acordam para trabalhar, mas outros tão desesperados, quando é que isso vai mudar? São sinais de um novo dia, mas você diz ser normal, não deixe que na sua vida, o dia seja sempre igual O sol chegou, você acordou, chegou para iluminar, hoje é um novo dia, para o que quiser mudar Sem a fé na sua vida, pé no seu coração, o sol enviará sua boa vibração Chimarru, desraga, mampi vai mostrar para você, que entre o sol e a terra o firmamento é você Tenha fé na sua vida, na paz do seu amor, pois agora é outro dia, e o sol já se acordou É, eu só quero te dizer, amor, paz É, eu só quero dizer pra vocês, amor, paz Bom dia meu amigo, o sol já se acordou, yeah, a alma se renova, um novo dia despertou Amanheceu, amanheceu um lindo dia, dá mais pura alegria Na árvore os pássaros cantam, no céu as nuvens dançam O lindo azul do céu, agora já se pode ver, yeah, e no perfeito sincronismo, a lua vai se esconder Alguns são privilegiados, e acordam para trabalhar, mas outros tão desesperados, quando é que isso vai mudar? São sinais de um novo dia, mas você diz ser normal Não deixe que na sua vida, o dia seja sempre igual Porque o sol chegou, você acordou, chegou para iluminar, hoje é um novo dia para o que quiser mudar Se há pé na sua vida, pé no seu coração, o sol lhe enviará sua boa vibração Chimarru diz Hagamapi, vai mostrar para você, que entre o sol e a terra o firmamento é você Tenha pé na sua vida, na paz do seu amor, pois agora é outro dia E o sol já se acordou É, eu só quero te dizer amor, paz É, eu só quero dizer para vocês amor, paz É, eu só quero dizer para vocês amor, paz É, eu só quero dizer amor, paz ao vivo, com certeza todos vocês fazem parte dessa família aqui Família Chima Rus